Viajando sempre por la Ruta Sexta Muitas cidades eu a conheci Hacendo música internacional Hablo em castelhano e hablo em guarani Eu sou um poeta que escrevo música Sempre cantando onde eu quero viver Tengo amigo e tenho dinheiro Só o que me falta uma cunha tá aí Todos que cantam seus males espantam Por isto me gusta cantar Não tenho estúdio, tenho inteligência E cada coisa tem seu lugar Para quem merece sempre doem valor E esta frase não vamos olvidar O amor com amor se paga Cuente comigo se necessitar Eu quero falar de uma cidade Hablar também de toda a gente As autoridades e os professores Que são pessoas muito inteligentes A natureza é maravilhosa E preservamos o meio ambiente Por isto canto pra fazenda sete Do amigo louro que é o patrão da gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto